Circular pela ponte de Siluz é um desafio. De moto, proibido. Mas muita gente não sabe que realmente existe essa proibição. E os flagrantes, infelizmente, são diários na estrutura. A infração pode gerar multa, pontos na carteira, mas isso nem é o mais importante. Importante é a nossa vida, porque se alguém cai em alta velocidade em cima da Siluz, pode ter até um membro amputado e a polícia militar já alertou isso aqui mais de uma vez. Nem é preciso ficar muito tempo esperando, pois o flagrante acontece a todo momento. Em poucos minutos, registramos pelo menos cinco motos cruzando a ponte de Siluz. A travessia é proibida. Inclusive, há placas de sinalização nas cabeceiras, informando o condutor. Não é por falta de sinalização e também não é por falta de orientação, de aviso e também das abordagens que são feitas recorrentemente pela imprensa, pelas redes sociais, as orientações que nós passamos. Mas, infelizmente, os motociclistas continuam arriscando, arriscando passar, porque antes de ser uma infração de trânsito, a gente tem que considerar a questão técnica, o risco à vida, a integridade física do motociclista que circula aqui sobre a ponte de Siluz. Do início do ano até agora, foram registradas 401 ocorrências aqui na ponte de Siluz, sendo que 196 delas estão relacionadas ao fato de transitar em horário e local proibido. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a grande maioria deste montante está relacionada ao flagrante da circulação de motocicletas. A ponte é de responsabilidade do governo do estado e, por conta disso, a fiscalização e o monitoramento é feito pela Polícia Militar Rodoviária. Pelas câmeras, os policiais acompanham tudo o que acontece na ponte. Infração média e tem pontuação, tem multa para o condutor. Mas além de multa e pontos na carteira, o condutor corre risco de queda. A estrutura da ponte de Siluz não tem aderência suficiente para veículos de duas rodas, por ser em formato de grade. Inclusive, motociclistas caindo já foram registrados pelas câmeras de vídeo monitoramento. Perigo que fica ainda maior quando está chovendo e a pista está molhada. Como a gente recorrentemente vem falando, a forma com que o piso é feito, ele tem aquelas ranhuras, aqueles sucos, aqueles buracos ali e o motociclista fatalmente vai cair, vai levar as mãos ao piso. Isso é instintivo do ser humano, ele vai colocar as mãos, os dedos vão ser introduzidos naquelas partes ali do pavimento da ponte e o efeito, como ele, não é que ele botou a mão propositalmente, ele caiu sem querer, certo? O movimento, o resto do corpo dele, embora a mão parada, o resto do corpo dele vai estar em movimento. E esse movimento vai fatalmente causar um dano de ordem física. Pode até ser a travessia mais curta entre ilha e continente, mas é local proibido e perigoso. Usar outra rota é garantia de um caminho seguro e ainda sem chance de multa.